Fala aí galera do meu canal youtube lucasfrança beleza como é que vocês estão meus irmãos hoje vou mostrar um vídeo pra vocês quantos que eu ganhei com o youtube já estou há dois anos no youtube estou com 2100 e poucos inscritos e até agora ganhamos dinheiro aí rapaziada ou tanto por mês vão vendo aí no vídeo falando pra vocês beleza é já tô com 600 mil views nos vídeos já todos juntos com mil visualizações e mil inscritos e já começa a ganhar dinheiro no canal dessa carta aqui do google adsense já faz três meses beleza e essa carta é um código dela que é o fim para me inserir lá nos meus dados bancários e dinheiro cara automático aqui meus dois primeiros dólar que eu ganhei no youtube e eu tenho bem mais né só que daí eu mandei o banco convertei sete cinco sete quatro reais e seis parece cada um por esses dois que tem guardado em recordação os primeiros dólar que eu ganhei no youtube eu tô tão feliz que eu tô derrubando o dinheirado aqui ó vou guardar com o maior orgulho meus dois primeiros dólar sobre edição do meu vídeo pegou só que agora no momento eu apaguei o filmor a gol e abaixei o viva vídeo que você abaixa direto no google beleza não não tem história e não dá muito certo tem que abaixar no google e vai ver o aplicativo muito excelente tem várias opções de edição eu vou usar ele é hoje nesse vídeo que agora mesmo esse momento não vou dar hoje vou dar nesse momento que beleza é que eu tenho um negócio que eu não gosto mas não gosto mesmo é de gravar e carro passando o latim criança chamando eu e esse eu não gosto gravar vou ter que fazer um uma sala especial para mim aí só quando eu tiver muito dinheiro quebrado mas quebrado que a noite é agora voltar vou focar mais no canal do youtube porque eu quero ganhar dinheiro e fazer vídeo só que é muito difícil para ver se eu mais inscrito fazer vista e idéia e nos lugares gastar dinheiro é complicado família tem uns contra um favor do canal o amigo também encontro falou gente criticando gente que dá certo é bem complicado ser youtube eu mas eu não vou desistir vou ir vou indo fazendo os vídeos aí temos idéia mas gasto um dinheiro para fazer um tal do canal tem que comprar uma coisa é câmera eu não tenho câmera ainda boa eu tenho uma para moto mas é mais um menino eu vou vender ela uma go sport e se quiserem comprar vender por 130 ela eu faço o vídeo com meu celular moto g6 esse baguá podem ver essa imagem aí ó sem mais de modo de 6 play então rapaziada comprei uma moto para fazer vídeo também que de a pé estava ruim eu tinha o carro mas o carro gasta muito para ficar aí nos lugares amanhã tem um vídeo novo para vocês verem é do encontro dos fusca aqui no rio branco do sul beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí